Você está constantemente incomodado com a cólica renal? Uma dor lombar aguda de forte intensidade? Se sim, você veio ao lugar certo! Estamos orgulhosos de ser a melhor clínica da América Latina, com o objetivo número 1 deixar seus pacientes sem dor. Já ajudamos centenas de pacientes a reduzir significativamente, ou eliminar sua dor em apenas algumas sessões. Não sofra mais um dia, e deixe-nos ajudá-lo a se livrar da dor. Entre em contato agora para agendar uma consulta. E aí E aí E aí E aí E aí